A emoção do reencontro, o abraço sincero de seja bem-vinda. E foi nesse clima que foram recebidos de volta ao Maranhão os 17 jovens intercambistas. Por cerca de três meses, esse grupo teve a oportunidade de conviver com outra cultura, outra língua. Eles vieram de Buenos Aires, na Argentina, pelo programa Cidadão do Mundo, iniciativa inédita no Maranhão. Eu acredito que o programa nos envolveu de maneira espetacular no quesito do crescimento pessoal que a gente pode ter, no quesito também conhecimento que a gente adquiriu muito e no quesito também da convivência uns com os outros, tanto com os brasileiros quanto com os argentinos. A ideia é levar igualdade social e saberes antes restritos apenas aos jovens de maior poder aquisitivo. Nós conseguimos ser bem-sucedidos nessa primeira etapa do programa Cidadão do Mundo. Prova disso é que todos os alunos estão aqui, chegaram, estão muito felizes, aprenderam bastante. E é sinal de que nós estamos no caminho certo no governo Flavio Dino, ao investir prioritariamente na área da educação. De Buenos Aires, esse grupo trouxe na bagagem mais do que boas lembranças. O mais importante está na ponta da língua. Por que Jô Solóber espanhol agora? Que foi para nós uma oportunidade única de aprender um segundo idioma, de conhecer uma nova cultura. Eu acredito que é uma oportunidade que todos os jovens deveriam ter e os que têm a oportunidade não deveriam perder. Eles aprimoraram o espanhol em uma experiência única, marcante. O idioma é uma coisa muito importante, mas você ganha muito mais conhecendo um outro país e vendo que, por mais que seja um país da América Latina, próximo, territorialmente falando, tem coisas muito distintas. Cidadão do Mundo é tudo de bom! Vem!